Olá e sejam muito bem-vindos e se você está procurando aquele guia rápido para saber sobre ideias hoje eu começo a falar de ideias aqui no nosso guia rápido de Europa Universalis 4 Galera, se você perdeu os vídeos anteriores, no vídeo anterior eu falei sobre o combate, expliquei combate o itch, tipo de unidades, quais unidades são melhores, porque eu não uso cavalaria, coisas desse tipo e no vídeo anterior a esse ainda eu expliquei sobre o comércio dentro do jogo, então os guias rápidos são guias rápidos mesmo para você pegar o assunto que você quer rapidinho aqui e é isso hoje eu vou falar sobre o grupo de ideias, eu vou começar aqui falando do grupo de ideias e o grupo de ideias que eu escolhi para falar hoje é o grupo de ideias inovativas tá galera, porque inovativas, isso aqui é um grupo de ideias que gera bastante polêmica entre as pessoas, várias pessoas adoram, outras pessoas odeiam então eu quero colocar os meus pontos aqui para esse grupo de ideias e dar algum score, a minha ideia aqui galera é o seguinte, se vocês repararem cada grupo de ideias ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 itens mais um item aqui quando você completa ela então na verdade são 8 itens para cada grupo de ideias e além disso adiciona-se as políticas possíveis que aquele grupo de ideias habilita então eu vou dar uma nota meio que de 0 a 10 e as notas vão ser assim, para cada item eu vou dizer se ele é bom ou não se ele é bom ele entra na nota, se ele é ruim ele não entra na nota, vai ser basicamente assim e as políticas, se tem políticas boas vão ser 2 pontos, se não tem políticas boas então ela não entra na nota e você perde 2 pontos então nós temos uma nota de 0 a 10 onde cada ponto significa que alguma dessas coisas aqui entrou na nota, certo? acho que deu para entender né? e eu vou marcando aqui na tela aqui para vocês também e galera se vocês perderam os guias anteriores eu vou deixar o link aqui em cima na descrição no card dá uma olhada lá tá? porque está imperdível esses tutoriais aqui, estou fazendo com bastante carinho para vocês então galera vamos lá tá? primeiramente o que eu costumo avaliar em ideias? as ideias, para mim tá? ideias são uma das coisas mais valiosas dentro do Europa Universalis 4 e em compensação elas consomem também coisas mais valiosas dentro do Europa Universalis 4 que são pontos monárquicos tá? você tem que avaliar muito bem o seu gasto de pontos monárquicos porque isso aqui disparado de todas as coisas que você vê aqui na tela manpower, sailors, stability, corrupção, etc, etc, etc de todas as coisas que você vê na tela, esses aqui são os seus bens mais valiosos tá? assim, muito disparado, por quê? porque é com isso aqui que você consegue dar tech up é com isso aqui que você consegue comprar ideias é com essas coisas que você consegue comprar o what is out você consegue comprar estabilidade, rolar bons generais coisas desse tipo tá? então esses pontos aqui são extremamente valiosos e na minha concepção, no início do jogo pontos militares são um pouco mais valiosos do que os demais pontos monárquicos um pouquinho só à frente de administrativo tá? um pouquinho só à frente de administrativo e eu só considero isso porque no início do jogo você tem uma tecnologia militar que te dá moral muito cedo a tecnologia 4 ela já te dá moral isso aqui é uma vantagem gigantesca em relação aos seus inimigos caso você pegue ela primeiro dos seus inimigos e declare uma guerra isso aqui pode fazer você ganhar uma guerra que seria difícil caso você não tivesse tecnologia acima então pontos militares no início do jogo são um pouquinho mais valiosos que os administrativos mas os administrativos passam logo em seguida assim, a partir de tecnologia 5 pra mim pontos administrativos são os mais valiosos disparado tá? por que que eu estou dizendo isso galera? porque eu quero mostrar pra vocês que grupos de ideias administrativos obviamente consomem pontos administrativos pra você comprar eles então o grupo de ideias ele tem que valer muito a pena pra você pegar basicamente é isso galera ok, dito tudo isso vamos começar aqui dizendo se vale a pena ou não cada uma dessas ideias então, ideias inovativas a primeira ideia aqui é prestígio decay em menos 1% isso aqui ele é uma ideia muito poderosa que é prestígio decay você zerar o seu prestígio decay em alguma coisa assim assim como eu fiz na série de 1 eu também vou deixar o card aqui se você não está acompanhando a série de 1 tá lá, nós praticamente zeramos o nosso prestígio decay e ele não sai de 99 a não ser que aconteça algum evento ou que eu, sei lá, gaste meu prestígio de alguma forma então isso aqui é extremamente poderoso pra falar a verdade a questão é eu não considero prestígio uma coisa tão preciosa por que eu não considero? prestígio é uma coisa muito fácil de você conseguir assim como é muito fácil de você gastar prestígio talvez dessas coisas aqui em cima seja o menos valioso talvez perca só pra dinheiro talvez dinheiro seja um pouco mais fácil de ganhar do que prestígio mas de restante aqui eu acho que o segundo colocado aqui é prestígio dinheiro como menos importante prestígio como o segundo menos importante alguma coisa assim então você gastar pontos administrativos que é o seu bem mais valioso do jogo em uma coisa que sim é poderoso menos 1% mas que é a segunda coisa menos valiosa dentro do jogo não acho que vale a pena então pra mim essa ideia aqui ela simplesmente não entra não há pontuação pra essa primeira ideia aqui segunda ideia inovativeness gain aqui o meu conceito muda o que que inovativeness gain dá? toda vez que você vai ganhar inovativeness você ganha 50% a mais ao invés de você ganhar 2 você ganha 3 ao invés de você ganhar 1 você ganha 1,5 eu acho isso extremamente poderoso e por que? pra quem não sabe inovativeness fica aqui em cima e os pontos de inovativeness eles diminuem o seu gasto de pontos monárquicos pra tudo galera tudo que você vai comprar você desconta primeiro o seu inovativeness os seus pontos de inovativeness e daí você compra aquela coisa isso aqui é bem isso ele te dá desconto em tudo que você vai gastar pontos monárquicos isso aqui galera é extremamente poderoso principalmente quando você começa no início do jogo você começa a pegar essas você começa a subir o seu inovativeness porque no meio do jogo você vai estar pagando coisas com muito desconto que vale muito a pena então pra mim na minha opinião inovativeness gain é uma ideia que sim se paga e principalmente tão cedo assim ela é a segunda ideia desse grupo então eu acho que ela se paga muito eu acho que vale muito a pena então essa aqui entra ponto positivo pro grupo de ideias inovativeness scientific revolution ela te dá desconto de 10% de tecnologia e te dá institutional embracement cost eu quero que vocês entendam esse combo aqui primeiro você tem inovativeness gain pra você ganhar inovativeness você tem sempre que estar à frente do tempo de tecnologia acho que se não me engano são 8 anos à frente alguma coisa assim vocês me corrijam aqui embaixo se eu estiver enganado pra você ganhar inovativeness isso aqui te dá desconto nas tecnologias então toda tecnologia galera inovativeness não ganha só assim se você é o primeiro a pegar uma ideia também você também ganha inovativeness é bom colocar esse pin aqui scientific revolution 10% de desconto em tecnologia quer dizer que você sempre vai pagar 10% a menos em cada tech app que você fizer ou seja aquela tecnologia que às vezes custava lá mil pontos mais de mil pontos monárquicos se você nem teria acesso a ela ainda ela vai passar a custar 900 então é um desconto muito grande principalmente quando combado com você ganhando mais inovativeness pra mim esse combo aqui é extremamente poderoso e de quebra ainda vem institution embracement cost que simplesmente diminui o custo pra você abraçar instituições significa pegar instituições mais baratas não significa exatamente mais rapidamente mas pagar menos por isso então esse combo aqui é muito interessante tá pra mim esse grupo de ideias essa ideia aqui também entra como score positivo aqui pra inovativeness porque tecnologia de custo menos porcentagem é muito forte na minha opinião tá significa economizar pontos monárquicos significa economizar pontos monárquicos é um dos pontos mais valiosos que você tem então vale a pena a quarta ideia que é possible advisors mais um dynamic court dynamic court nada mais é galera do que a quantidade de advisors que você tem aqui por exemplo no início do jogo aqui eu só tenho 3 tá vendo se eu pego aquela ideia vem sempre aparecer um quarto aqui pra mim pra que eu consigo escolher pra mim essa ideia é totalmente é tipo muito ruim tá gastar 400 pontos 390 que seja pontos a gente isso aqui é bem essa aqui talvez seja um dos piores aqui do grupo inteiro acho que tem é talvez seja um dos piores então essa aqui definitivamente não é print culture que te dá institution spread mais em 5% então essa ideia aqui no geral ela te permite pegar instituições mais rápido tá só que isso aqui é muito situacional por exemplo se eu estou na europa onde a instituição deu um spawn lá alguma instituição sei lá colonialismo coisa desse tipo e daí eu tenho 25% a mais de spread e as coisas estão espalhando na minha terra então isso aqui é um ponto positivo vai espalhar mais rápido eu vou pegar a instituição mais rápida o que significa que eu vou sempre estar à frente da tecnologicamente falando agora se eu estou jogando aqui na índia por exemplo bom a não ser que eu faça alguma chinônica o colonialismo não vai dar spawn aqui o renascentismo não vai dar spawn aqui print e press não vai dar spawn aqui tem um monte de instituição que não vai dar spawn por aqui então para essas coisas começarem a chegar aqui demora demais então o que usualmente você faz é comprar a sua instituição evoluindo o desenvolvimento de alguma província sua e depois ela pode se espalhar e tudo mais mas o ponto que eu quero dizer é isso aqui tem valores diferentes dependendo em qual ponto do mapa você está jogando se você está jogando na Ásia isso aqui tem valor praticamente zero se você está jogando na Europa isso aqui é um pouco mais valioso de qualquer forma galera eu não acho que isso aqui entre eu sinceramente não acho que isso aqui entre para mim é ponto negativo para isso não negativo mas simplesmente isso aqui não entra na pontuação eu não acho que vale os 400 pontos administrativos por mais de 5% de instituição spread até porque você tem um edito que te dá 33% a mais para espalhar as instituições então para mim ele já é o suficiente 50% a mais é ok é bem melhor com certeza só que não acho que se paga então isso aqui não entra monthly war exaustion menos 0.05 que é otimizo galera isso aqui talvez seja uma das ideias mais OP's de todo o jogo acho que tem algumas coisas que ganham disso mas isso aqui é absurdo de forte isso aqui extremamente forte monthly war exaustion menos 0.05 para você que não sabe monthly war exaustion eu vou excluir aqui as possibilidades de ideias nacionais não estou contando ideias nacionais no que eu vou falar aqui mas monthly war exaustion é uma das coisas mais difíceis e mais raras dentro do jogo até onde eu me lembre existe 3 formas de você ganhar monthly war exaustion negativo você perder exaustão de guerra passivamente essas formas são se o seu rei nascer com a trait de diminuir war exaustion eu acho que tem alguns reis que nascem que obtêm essa trait então aqui é uma a segunda é você se tornando defensor da fé quando você se torna defensor da fé você ganha menos 0.03 repara galera menos 0.03 de war exaustion e a outra forma é pegando essa ideia aqui na verdade existe uma 4 formas que é através de políticas mas enfim são só essas 4 maneiras não tem nenhum outro jeito nem pagando dinheiro nem pagando ponto monárquico nem nada para você ganhar a morte o exaustion e o que o exaustion faz? o exaustion é uma coisa que você obtém principalmente quando você está em guerra quando você está em paz você tem um decay de 0.10 mas quando você está em guerra esse decay ele para e se você estiver sofrendo atrito na verdade sua exaustão de guerra começa a subir se você estiver sendo bloqueado por navios a sua exaustão de guerra começa a subir se o inimigo que estiver fazendo cirgem em você sua exaustão de guerra começa a subir e sobe muito rápido galera exaustão de guerra é uma coisa horrorosa porque ela dá ela dá menos manpower recovery ela dá national unrest ela dependendo como está sua nação se as coisas não estiverem bem controladas se você estiver com um exaustion muito alto você explode sua nação tá Ming se estiver com exaustion alto ele explode inteirinho tá então tem isso aqui galera por isso que o exaustion é tão complicado e na guerra você não consegue reduzir isso a não ser que você pague pontos monárquicos diplomáticos tá então você ter isso passivo mesmo em guerra é extremamente forte principalmente pra quem é um warmonger assim como eu jogo né normalmente eu jogo declarando guerras atrás de guerras então monta o exaustion é muito forte eu tô falando isso aqui já tem uns 15 anos né então isso aqui definitivamente entra formalized officers corps que é leaders without will upkeep mais um galera isso aqui significa que esse número aqui que é 0 barra 2 eu posso ter dois líderes e por enquanto eu tenho 0 ele vai subir um vai ser 0 barra 3 eu ganho um líder a mais sem pagar um militar power mensal né pra quem não sabe se eu for acima do limite aqui deixa deixa eu deixa eu fazer um comando aqui pra mostrar pra vocês eu vou rolar um dois dois líderes é tranquilo não tá me dando penalidade nenhuma não apareceu nada aqui e tudo mais agora se eu rolar um terceiro líder tá eu começo a pagar pontos militares por isso tá aparece ali como eu tenho três de dois líderes eu pago um ponto monárquico por isso se eu tiver quatro líderes eu vou começar a pagar dois pontos monárquicos por isso então aquilo ali se eu pego aquele aquela ideia tá se eu pego essa ideia aqui eu simplesmente teria 0 barra 3 e nesse momento eu estaria pagando só um ponto militar por mês ao invés de dois por exemplo pra mim é extremamente isso aqui é totalmente inútil essa ideia talvez ela seja um pouco mais útil do que possível advarsos mais um mas ela é muito ruim não faz sentido pagar 400 pontos administrativos pra somente isso até porque se você pensar 400 pontos monárquicos significa 400 meses com um líder acima né então só por aí você já começa a ter uma ideia e no final do jogo pontos militares não são tão tão úteis assim pontos militares eles passam a ser muito úteis quando entra o absolutismo mas depois que você sobe o seu absolutismo pra 90 pra 100 ele pontos militares é completamente inútil tá tanto que no final do jogo é normal você vê jogadores aí com três quatro líderes a mais do que a manutenção dele permite tá galera então definitivamente tá essa coisa aqui não entra formalized a manutenção dos seus advisors o que que eu quero dizer com isso quando você contrata um advisor ele tem uma manutenção aqui esse cara aqui por exemplo ele custa um ducato mensal pra eu manter ele na minha corte né então todo mês ali eu vou dar um ducato mensal pra pagar a manutenção desse cara com aquela ideia aqui quando você completa tudo com isso aqui você vai pagar 0.75 do catos mensais pra esse cara no início parece que não é uma coisa tão maravilhosa assim tá no início você fala ah ok meh você vai economizar ali 0.25 do catos e não é mesmo tão bom no início só que do mid game pro final do jogo quando você começa a ter advisors nível 3 4 e 5 isso aqui faz uma enorme diferença pra sua economia então no geral ideias que dão dinheiro pra mim não são tão valiosas contudo essa aqui eu acho que entra tá eu acho que se paga porque um advisor nível 5 ele custa muito dinheiro mensal então você acaba economizando muito dinheiro de uma vez é como se você economizasse lá 100 ducatos mensais é uma ideia que basicamente dá 100 ducatos mensais então eu acho que vale a pena esse 25% a menos de advisors costa agora políticas galera políticas das ideias inovativas no geral são uma das políticas mais fortes que tem do jogo tem muita gente que pega ideias inovativas só por causa da política dela então vamos analisar uma por uma aqui com ideias navais eu nem vou contar porque ninguém pega as ideias navais ideias navais deveriam ser deletadas do jogo ou melhoradas absurdamente dá alguma outra coisa diferente do que elas já dão ideias navais são OP galera mas o problema é que no Europa Universidades 4 você pode sei lá fazer um World Conference sem atravessar o mar então por aí já começa então deixa isso de lado vamos fingir que não existe com ideias de quantidade te dar forte maintenance menos 20% e mais 10% de guerrilla isso aqui é totalmente é bem ruim com ideias de espionagem te dar 25% a menos de estabilidade com nenhum diplomata a mais também bem também acho que não vale a pena ativar essa política lembrando que agora você só pode ativar 3 políticas de cada grupo então é importante saber isso na frente ali do nome por exemplo The Garrison System tá lá mais Quantity Ideas e na frente tá Militar aquilo ali fala o grupo que essa política pertence então é importante lembrar que só pode ativar 3 tem que pegar os 3 melhores de todas as combinações que você tem e colocar Plutocratic Ideas te dá Ear Prestige mais 50 aliás perdão Ear Prestige mais 50 e menos 10% de mais oposto é meio meh tá 10% é totalmente diferente de menos 25% tá menos 25% é um quarto a menos 10% é um décimo a menos então é meh com Diplomatic Ideas The Diplomatic Operation te dá 10% de desconto e um de reputação diplomática começa a ser interessante você pode fazer um combo inovativo e depois ideias diplomáticas faz sentido mas pra mim é uma política que você pode trocar mais pro final do jogo tá então o que esse grupo aí essa combinação com Aristocrat Ideas é que dá 20% a mais de Productive Efficiency isso aí pra mim é extremamente OP vai te gerar muita grana isso aí principalmente se você é de Trade Company então definitivamente isso aí entra como uma dos grupos uma das políticas OPs com Trade Ideas que dá 10% de Trade Efficiency e dá menos 0,25% de Inter Esperano não vale a pena tá não vale a pena básico assim Trade Ideas no geral é meio meh a não ser que você tem um objetivo bem específico Trade Ideas não vale a pena com Defensive Ideas que dá Fort Maintenance menos 10% e Fort Defense mais 10% em particular é o gosto tá Fort Defense e Seed Ability pra mim são duas coisas muito fortes dentro do jogo e se você tem ideias defensivas quer dizer que a sua defesa de forte já é grande porque ela dá defesa de forte e se você habilita isso aqui significa muito mais dias ainda pro cara fazer Seed em você então em particular eu gosto muito de Fort Defense e gosto muito de Seed Ability basicamente é quanto mais rápido você faz Seed em relação ao seu adversário mais rápido você conquista ele né então isso é exatamente o balanço entre essas coisas pra mim vale a pena tá esse grupo onde eu estava where is the Fort Defense ok com Maritime Ideas a gente pula também finge que não existe com Offensive Ideas mais um de Leader Siege e mais 10% de Seed Ability galera isso é monstruoso tá é monstruoso ideias ofensivas é o melhor grupo de ideias militares disparado e o combo dela com Inovativeness é ridículo de forte um a mais de Seed Ability ou seja você vai fazer Seed mais rápido aliás perdão um a mais Leader Siege ou seja o seu líder vai te permitir fazer Seed mais rápido e 10% a mais de Seed Ability que você vai gastar menos dias no processo de Seed galera isso aqui é extremamente OP é ridículo tá é ridículo extremamente OP com ideia de qualidade que dá 10% a mais de Infantry Combat Ability muita gente pega esse grupo e qualidade porque de cara você vai ter 20% a mais de Infantry Combat Ability porque qualidade também te dá 10% de Infantry Combat Ability pra mim é muito forte tá eu gosto muito de qualidade eu acho que é um grupo de 10% que se paga muito bem e eu e comba muito bem com ideias inovativas então definitivamente entra com com Influential Ideas 10% a menos de Advising Cost e 10% a menos de Expansão Agressiva isso aqui pra mim se paga e muito acho muito forte muito forte mesmo tá e tanto ideias de influência quanto ideias inovativas são ideias que você pode pegar tranquilamente 10% a menos de Agressão Expansão Impact já se pagaria só que além disso você ganha 10% a menos de Advising Cost que também é ok né não enfim eu acho que entra com a ideia de exploração que dá Global Trade Power 10% e mais 5% de Settlers Chains isso aqui eu acho meh tá acho bem meh acho que não vale a pena você pegar inovativa só porque você pegou a exploração você pegou a exploração você tá expandindo tudo mais aí você nossa eu preciso de mais Settlers Chains vou pegar inovativa não vale a pena galera tem outros meios você conseguir Settlers eu acho que os outros meios são mais viáveis tá então no geral eu acho que a pontuação e entra sim a pontuação de políticas inovativas porque tem vários combos com outros grupos de ideias que você geralmente pega que valem a pena é importante dizer isso grupos de ideias que você pega porque não adianta eu combar isso aqui com marítimo porque você nunca vai pegar marítimo não vale a pena não ser seja um objetivo muito específico então no geral galera vamos contar não entrou entrou 1 2 3 4 5 6 com as políticas né 6 pontos para ideias inovativas de 10 então é ok é uma ideia ok e deixa eu só fazer um adendo galera se você vai pegar ideias inovativas tá pelo amor de Deus pegue ela no early game ideias inovativas no final do jogo não vale a pena não vale simplesmente não vale não pegue não vale a pena ideias inovativas na minha concepção ela entra mesmo num contexto de World Conquest se você fala não vou abrir aqui e tal e vou jogar para fazer o World Conquest eu acho que vale a pena sim você pegar ela como primeiro grupo e tem duas coisas que vale muito a pena para o World Conquest e uma delas entre ideias inovativas de pegar de primeiro você pega ideias inovativas de primeiro e e a partir daí você começa a construir seu World Conquest eu acho que vale a pena principalmente por causa das políticas que ela te dá o mais tarde tudo bem então é isso espero que vocês tenham gostado desse guia é um pouco complicado falar de todo o contexto até porque cada objetivo você abre uma jogatina você tem um objetivo esse objetivo pode ser que não encaixe com o que eu estou falando mas no geral ideias inovativas é um grupo de ideias extremamente flexível ele cabe inclusive dentro do World Conquest do contexto do World Conquest e eu acho que vale a pena sim porque é nota 6 de 10 principalmente por causa das políticas as políticas de ideias inovativas é muito forte meu nome é Wack espero que vocês tenham gostado deixe aqui nos comentários o que você gostaria de saber no próximo no próximo episódio nossos guias rápidos aqui inclusive qual grupo de ideias você gostaria de saber tudo bem aquele abraço do Wack até mais tchau 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 tchau